Nosso lance é um vai e volta Larga a mão de mim, larga Nosso amor é custoso, perigoso, teimoso Te jogo no chão, te peço perdão Eu só sei te amar Larga a mão de mim, larga Nosso amor é custoso, perigoso, teimoso Me joga no chão, me pede perdão Eu vou te perdoar Nosso lance é um vai e volta Um tal de pega e não se apega Chuta o balde, tranca a porta Pula a janela, você se entrega Tá me querendo, tô te querendo Pra que brigar? Fica de boa, brigar à toa Não vai mais rolar Larga a mão de mim, larga Nosso amor é custoso, perigoso, teimoso Te jogo no chão, te peço perdão Eu só sei te amar Larga a mão de mim, larga Nosso amor é custoso, perigoso, teimoso Me joga no chão, me pede perdão Eu vou te perdoar Larga a mão de mim, larga Nosso amor é custoso, perigoso, teimoso Te jogo no chão, te peço perdão Eu só sei te amar Larga a mão de mim, larga Nosso amor é custoso, perigoso, teimoso Me joga no chão, me pede perdão Eu vou te perdoar Larga a mão de mim, larga Eu vou te perdoar Marga a mão de mim, larga Apenas como eu quero Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar Eu vou te perdoar E aí eu vou te perdoar